MC Reizinho na voz, MKWR, oxe, tá pesado demais Malvada diaba, me tá que não para, tá fazendo barulho quando ela bate na raba Malvada diaba, me tá que não para, tá fazendo barulho quando ela bate na raba Senta de levinho, quica de levinho, faz sua safada que trabalho lindo Senta de levinho, quica de levinho, faz sua safada que trabalho lindo Faz sua safada, senta devagar, senta de levinho pra tu não se machucar então Movimentação das fadas Senta de levinho, senta de levinho, senta de levinho pra tu não se machucar então MKWR, oxe, tá pesado demais Malvada diaba, me tá que não para, tá fazendo barulho quando ela bate na raba Malvada diaba, me tá que não para, tá fazendo barulho quando ela bate na raba Senta de levinho, quica de levinho, faz sua safada que trabalho lindo Senta de levinho, quica de levinho, faz sua safada que trabalho lindo Faz sua safada, senta devagar, senta de levinho pra tu não se machucar então Movimentação das fadas Senta de levinho, senta de levinho, senta de levinho pra tu não se machucar então Tchau Tchau Obrigado.